Você conhece melhor os cantos a outra casa do que esta casa e sente-se mais confortável para este seu? Boa tarde. Conheço os cantos, se bem que os cantos mudaram um bocadinho desde o meu tempo que passei lá em Pazes, porque entretanto já fizeram uma bancada nova, já tenho outro campo também de apoio, portanto aquilo também tem crescido a nível de infraestruturas. Conheço aquela equipa como todos os que vivem por dentro o fenómeno conhecem. Estudámos, analisámos, como fazemos com todos os adversários, mas acima de tudo o que eu acho que queria lançar até como mensagem forte para este jogo tem a ver com o jogar fora e claramente passar a ideia de que nós não temos dois processos estranhos, um para jogar em casa e outro para jogar fora. Temos um único e eu acho que a mensagem forte é mesmo esta, encarar ou ser visível para quem nos acompanha que abordar um jogo fora é exatamente igual a nível comportamental do que abordar um jogo em casa. E se eu vos disser que não estou a pensar em ganhar, como é óbvio, acho que ninguém me levaria a sério. Queremos ganhar, mas queremos ganhar utilizando um tipo de comportamentos, utilizando uma, ou reforçando uma identidade que seja claramente indissociável do facto de jogar em casa ou de jogar fora. Isto é que eu acho que é absolutamente fundamental, até pelos 4 jogos que fizemos fora desde o momento em que eu estou neste clube. Temos uma vitória nos trilhos, uma derrota em Tondela e dois empates fora. Portanto, até a nível de pontos tem sido uma boa marca. Portanto, eu acho que passa por aí, passa por mostrar essa identidade clara nos jogos fora, tal como quando jogamos em casa. Mas porquê é que sentimos a necessidade agora de utilizar que a identidade clara, mas não é o primeiro jogo fora que tem? Precisamente. Porque já não ganhamos fora há dois jogos. E temos de ganhar fora. Para como matar, neste caso, o que aconteceu com o NB Sporting, a tentar minimizar? Não. Há outra ideia também que eu costumo utilizar que tem a ver com o facto de que muitas vezes a memória, principalmente a memória de curto prazo, acaba por ser inimiga, nossa inimiga, quer de treinadores, quer de jogadores. Porque vivemos muito com base naquilo que foi o último jogo. Em vez de ter uma estabilidade, e toda a minha conversa vai neste sentido, ter uma estabilidade e um conforto de que, independentemente do que tem vindo a acontecer nos últimos dias ou no último jogo, há esta identidade forte que nós queremos traduzir. Em casa, fora, independentemente da vitória, de uma derrota, é uma identidade forte que não vacila consoante o resultado do último jogo, ou se foi em casa ou se foi fora. Portanto, todo o discurso vai nesta linha, de ter uma estabilidade que não oscila consoante o resultado, que não oscila. Portanto, este é o meu objetivo enquanto treinador, desenvolver e cimentar uma identidade que funcione desta forma. Independentemente de não termos tomado nenhum ponto no último jogo, acho que para nós somar três pontos é sempre importante, sempre importante, e não acresce a importância de somar três pontos pelo facto de não termos ganhado no último jogo. Jorge, falou há pouco aí do Passos Ferreira, sobre a equipa, as equipas do Petit, que por acaso não está ligado à boa vista, são normalmente equipas muito agressivas. É dessa forma que analisa o adversário, ou melhor, como é que analisa o adversário da manhã? Já houve os próprios jogadores do Passos que falaram num aumento de intensidade, de agressividade, não julgo que foram estas as palavras utilizadas com a chegada do Petit. Portanto, é um... se bem que eu acho que não seja só por isso, acho que este Passos também está a procurar outras coisas no jogo, não seja simplesmente a agressividade nos duelos ou a luta, está a procurar outras coisas. Como todas as equipas têm as suas características, principalmente pelo facto de jogarem determinados jogadores, o que é certo é que, por exemplo, um jogador que tem sido influente naquela equipa, ou ela não, há o que julgo saber, não vai jogar. O Luís Filipe, porque foi expulso, também não vai jogar. Portanto, estou à espera que jogue o Bruno Mordara, que é um jogador que eu conheço muito bem e que muito admiro também. Portanto, tem a ver com a análise dos jogadores, das características dos jogadores. Obviamente, conhecendo o Petit, como todos vocês conhecem, porque já passou por esta casa, mas volto a dizer, eu acho que aquela casa, o Passos de Serreira, também tem uma cultura de clube muito própria. E os treinadores, quando passam por lá, também têm muita facilidade em adaptar-se, porque há muitas coisas boas naquele clube, em adaptar-se também a uma outra ideia de jogo. E acredito que o Petit também possa estar a passar por uma fase destas, porque, como digo, aquela equipa não é só luta, não é só agressividade, não é só duelos, é uma equipa que procura e que tem jogadores também com qualidade para poder jogar. Ainda voltou um bocadinho, a questão da identidade, e perguntava-se se acha, se pensa que se a sua equipa jogar como jogou contra o Sporting, pode ser com os três pontos de em Passos de Serreira? Sim. A forma como a equipa se comportou e o desempenho que ela demonstrou, que ela apresentou frente ao Sporting, pensa-se ser bastante para vencer em Passos de Serreira? Sim. Eu não sei qual é o alcance da sua pergunta, de precisar também terá-lhe outra ideia. Não, porque o nosso desempenho, ou o nosso comportamento, também é muito influenciado, muito condicionado por aquilo que é o adversário. Como é, ao visto, é um jogo. Não é uma corrida de 100 metros onde o tempo que se faz está exclusivamente dependente do jogador, do atleta. Aqui, nós não jogamos sozinhos, temos uma força, uma resistência com a qual nos defrontamos. E é claro para todos que a valia do Sporting é superior, quer a do Boa Vista, quer a do Passos, como é óbvio. Seria completamente doido se não admitisse uma coisa destas. Estamos a falar dos jogadores da qualidade do Sporting, que são quase o plantel interno internacional pelos seus respectivos países, ou equipas como o Boa Vista ou como o Passos. Agora, acredito que se conseguimos manter o mesmo tipo de comportamento, o mesmo rigor, a mesma identidade, claro que sim. Mas tem a ver com isso, porque o nível de dificuldades que irá encontrar em Passos Primeiros anos, em princípio, não será igual àquilo que encontrou aqui, precisamente pela razão que a população está enunciada. Eu acredito que se dara essa mesma expressão, não é igual, não é igual. São outro tipo de dificuldades, como é óbvio, porque começo só para dar o exemplo. O Basdoss tem um jogador que coloca um tipo de dificuldades como eu, se calhar, não vejo outro na Primeira Liga. Portanto, é disso que estamos a falar. As características dos jogadores, a própria ideia do jogo do seu treinador, colocam-nos outro tipo de dificuldades. E não estou a dizer que o jogo em Passos vai ser mais ou menos difícil. Vai ser com outro tipo de dificuldades. Causadas pelas características dos seus jogadores, pela ideia do jogo do seu treinador. E pelo próprio contexto do Passos Ferreira daquela casa, não é? Também influencia, como é óbvio, o jogo. Porque é um jogo de emoções, não é? E o estádio, à volta, influencia naquilo que é o comportamento dos jogadores. Isto também, quem disser o contrário, eu discuto completamente. De quem disser o contrário, isto. Isso pode querer dizer, ou não dizer, que o 11 escalado para este jogo não vai ser igual ao que foi escalado para o Sporting? Desenvolvido, o Bruno vai, pode ser titular no clube da Sporting? Se pode vir a ser titular? Pode. Pode. Mas pode ou vai? Pode. Pode. Gostou da... Gostei. Gostei de todos. Gostei de todos. Não acho que tenha havido nenhum jogador que eu possa dizer... Não teve uma atuação condizente com aquilo que era expectável, a parte dele. Não. Gostei. Gostei da globalidade, gostei de todos. Tal como gostei do Rui Pedro, do Tahar, portanto, não... E do Mateus. E a fórmula de hoje, que é sozinho à frente também, é para manter, em princípio? É uma possibilidade. É uma possibilidade. Ou podemos assistir ao horário de verso de alguém? Poderemos assistir também ao horário de verso de alguém. Ah, está sempre simpático. Sim, sim, sim. Eu vou prestar aqui um bocadinho o tempo, porque se calhar já abordou o assunto, mas acho que não o havia especificado, pelo menos, na imprensa. Tem dois pontos de lança, lança de raiz. Quando é que viste que as empresas encontram uma roxinha para deixar as pontas de lança de lábio? E ter uma roxinha. Ok. Vou fazer o que... E se é para utilizar a médio? Boa pergunta. A médio? A deficiência é boa. Boa pergunta. Boa pergunta. Deixa-me ver como é que eu vou responder. Acima de tudo, todas as minhas decisões, que fico bem claro isto, eu não tenho qualquer validade de ser o visionário e ver coisas e descobrir coisas onde mais ninguém vê. Não tenho qualquer validade de o fazer. E todas as decisões que tomo não é para descobrir o que fez. Pelo contrário, a única coisa que me move é dotar a equipa das melhores características para podermos estarmos mais perto de conseguir uma vitória. Num jogo, depois outro, depois outro. Eu, obviamente, conheço o roxinha, estudámos o roxinha, o percurso dele, porque é fundamental conhecer o percurso também dos jogadores, e olhar para as características do roxinha e perceber se as características dele se podem adaptar ao modo de funcionamento de uma equipa. E aquilo que nós queremos que sejam as funções estáticas dele para o jogo. E, se dessa forma, estamos mais perto de ganhar do que colocando outro tipo de jogador ou outro jogador a fazer aquelas ou outras funções. Porque o roxinha, jogando naquele espaço, faz coisas que mais nenhum outro jogador, quando ele faz. Isto também acho que é claro. E, analisando isto tudo, e treinando, experimentando, cheguei à conclusão de que as coisas podem funcionar muito bem com o roxinha a fazer aquele tipo de funções. Mas também não há uma solução única. Ou seja, se tiver um ponto de lança, tal como faz referência de raiz, que neste caso temos o Rui Pedro e o Léo, as coisas também funcionam. Agora, funcionam de uma forma diferente. Porque a grande questão que me mobiliza no meio disto tudo é, jogando desta forma, de que forma é que procuramos o gol? Qual é a nossa ideia para chegar ao gol? Jogando desta, com este jogador aqui, como é que procuramos o gol? E as coisas não são bem iguais, porque, volto a dizer, as características dos jogadores fazem o jogo. E a questão é, a minha função é harmonizar o funcionamento da equipa para que estejamos perto de chegar ao gol. De uma ou de outra forma. Qual a ação, esse é um bocadinho, para ficar aqui, claro. Quando você fala das características únicas, que eu reconheço, está a falar mais na mobilidade? Não só, não só, não só na mobilidade. Características únicas do Rochinha, por exemplo, o Rochinha é um indivíduo, comparando com os pontos, assim, me falo de raiz, ele em condição de bola é muito mais agressivo, é fortíssimo num contra um, tem uma boa capacidade de finalização, apesar da altura dele, é forte, é uma característica boa dele a capsear, obviamente que não vai ganhar duelos concentrais de 1,90m, mas pode chegar primeiro. E ele capseia muito bem. Não sei se tem essa ideia dele, mas tem. Mas tem, mas é. E para além disso, como é óbvio, também pelo facto da morfologia dele ser desta forma, é um jogador com centro de gravidade mais baixo, o que lhe permite ter muito maior agilidade e ser muito mais rotativo, mais capacidade para se movimentar em espaços curtos, muito mais rápido do que os outros dois jogadores que falámos para a posição de ponto de dança que estão disponíveis neste momento. Portanto, isto são características que não há em mais nenhum outro jogador do Bovista. Muito bem. Olha, aproveitando a quadra festiva, se pudesse pedir uma prenda de Natal para o Bovista, qual seria? E uma resolução da menor prova que vou pedir, sobre outras palavras, o que gostava que fosse diferente um dos minutos? É uma pergunta ambiciosa, não é? E uma quadra? Não, obviamente. Um cartãozinho de Natal. Em boa verdade, nós temos esta profissão tão absorvente que só de quando em vez é que me lembro que já estamos perto da quadra do Natal. Mas, como é óbvio, acima de tudo, o que nos move, enquanto profissionais desta casa, era dar a possibilidade de toda a gente poder desfrutar de três pontos e poder festejar a connosco esta vitória, os Bovisteiros. Mas acho que, perante uma quadra destas, outros valores se levantam. E nos momentos em que nós nos afastamos um bocadinho deste meio, naqueles poucos momentos, é que pensamos, na verdade, da importância dos outros valores da vida. Isto tem a ver com, é óbvio, a possibilidade de podermos desfrutar saúde e paz interior. Porque uma sem a outra também não é, aliás, acho que também não estou a dizer nenhuma novidade, uma sem a outra também não faz muito sentido e a outra sem a uma também não. Portanto, aproveitando já a possibilidade, porque se calhar não vamos ter outra oportunidade pública para falar, desejar, não só aos Bovisteiros, mas, como é óbvio, a todos, festas felizes e os desejos de, realmente, saúde boa e paz interior para encarar o novo ano de 2018. Eu assino e está feito. Como? É, é isso que eu digo. Bom, passos. Podemos começar? Eu não estou átomo, falei cansado. Não, não, eu estou esperando, já, é isso. Vamos lá. Tenho de pensar bem numa resposta. É uma pergunta muito a seco, para poder falar. Ok? Podemos falar na próxima, na próxima, quando já estiver preparado para ela. Ok? Obrigado. Ok. Obrigado. E boas festas. Boas festas. Boa noite. E nos vemos amanhã. Amanhã. É, vai lá? Não sei, mas não é para tu. Então? Obrigado. Obrigado, nos vemos. Obrigado, nos vemos.